Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Art of Conquest E olha, temos mais um guerreiro para atacar Um invasor quer dizer Que é três esqueletos Invasão de esqueletos Vamos botar aqui Marido e mulher E os soldados Soldados de um lado Arqueiros de outro E lanceiros Atrás dos arqueiros Certo E certo Já Pronto, agora podemos ir Vai Agora Agora Vai, pega esses esqueletos Deixa eu ver Aqui Agora É Conseguimos Eita Eita Preula Ele vai matar o rei Mas a esposa dele vai defender Agora Urra Estão congelados agora Não poderão fazer Agora eles não vão poder fazer nada Porque eles estão congelados Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A esposa do A esposa de Avalon Subiu de nível Também É isso aí Vamos ver aqui O reino O rio congelado Vamos lá Já tem ouro aqui Certo Pegamos mais ouro Tá Ah O invasor Vixe Maria Magos em forma de esqueletos E agora O que a gente vai fazer Vamos botar Ei Vamos botar o rei aqui E a rainha aqui Todo o exército está pronto Já Já Agora Uou Ai Vamos fazer uma chuva de flechas aqui Porra Pegue miserável Pegue miserável Vamos fazer uma chuva de gelo aqui Agora Yes Vitória Vitória é nossa Tome Tome desgraça Agora podemos pegar nossas coisas aqui E vamos Uou O que é isso? Uou Encontramos uma relíquia Vé Pera aí Agora vamos pegar esses caras aí Vamos lá Sequência Rei e rainha na frente E os guerreiros atrás Arqueiros de um lado Lanceiros do outro Certo Ao ataque Eu acho que tem poucos desses caras aí Chuva de flechas Chuva de flechas Já Tome miséria Uhra Uhra Tome Pegue miséria Certo Beleza Vamos pegar o ouro aqui Beleza 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 Um invasor Ixi E desde quando o lanceiro é invasor? Só se forem lanceiros traidores É isso É nisso que dá Lanceiros inimigos Só se forem Só se forem Alguns traidores do nosso exército Pelo amor de Deus Só Jesus na causa Já Agora Pegue, Miseráfi! Você vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, morrer, morrer Vai morrer, vai morrer Oh, meninas da terra Perderam playboyzão Playboyzões Perderam playboyzões Agora sim Você voltou do campo de batalha com pilhagens Nem eu sei o que é pilha Mais lanceiros inimigos Beleza Vamos embora Não sei porque tem tantos lanceiros inimigos Mas vamos descobrir depois Acho que são alguns traidores Mas tem alguns que ficaram do nosso lado Aiá Hora do show E eles vão ficar parados aí sem fazer Ah não, estão fazendo sim Então só atirando e lançando mesmo Beleza Chuva de flechas Já Uma, duas, meia e já Tome seu miserável Tome seu safado Espozão de gelo Uou Conseguimos Aê A vitória é nossa Vixe Subiu de nível Só que não Enganei direitinho Certo Vixe Maria Carne fresca Que tal uma voltinha na minha telha Eita Cara É um boss Meu Deus Isso aí é É o boss Pessoal É o boss É o boss Vamos combater esse boss Agora Vamos lá pessoal Já Será que nós vamos conseguir vencer esse boss Tomara que sim Vai Agora Pega esse cara Eita Tá ficando difícil agora Vamos lá Meu Deus Nós vamos perder Toma aranha nojenta Vixe Essa aranha é implacável Essa aranha é implacável Essa aranha é implacável Velho Essa aranha é super implacável Essa aranha é implacável Pega ela Vai 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 Pega ela Pega ela Vai 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 Mata esse esqueleto Velho nojento Vai Ura Agora Podemos atacar Essa aranha Velha nojenta Vai Vai Estamos conseguindo Pessoal Eita Preula Tem mais uma barra aí Misericórdia Eita Nós O rei tá morrendo Eita Estripem Os filhos Eita Rapaz O rei está morto Colapso mortal Eita Nós perdemos Pessoal Mas vamos sair do jogo Vamos sair Herói Beleza Habilidades Aprimorar Certo Chuva de flechas No nível 2 Beleza Pessoal Certo 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 Vamos tentar de novo Pessoal Vamos tentar de novo Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Vamos ver se a gente Vamos ver se ele consegue Vamos ver se ele consegue Aqui Valeu Vamos 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 Rápido Não me deixe esperando Vai 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 Vixe Agora ficou pesado Viu Vai Não pensem Não pensem Que vão escapar Da geleira Porra Vai Pega Essa aranha Véia Nojenta Pega Vai Vai Eita Véia Vai Todo mundo Morrer Contra aranha Todo mundo Morre Tá Tá Já sei Eita Vai Todo mundo Morre E agora Para derrotar Essa aranha Agora Para derrotar Essa aranha Pelo amor De Deus Só Jesus Misericórdia Meu Deus Pessoal A gente Não conseguiu Não Pelo amor De Deus A gente Tem que ter A gente Tem que ter Mais força Para 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 derrotar Essa aranha Gigante Nós Vamos fazer O possível Para derrotar Essa aranha Gigante Vamos fazer Essa batalha Aqui Rapidinho Alguns lanceiros Traidores Agora Vai Vai Agora Agora Vai Vai Recuaram Recuaram Aí Certo Vamos lá No amor De Deus Urra Pegue Seu Miserável Urra Aê Panices Congelados Garganta Branca Uou Tem um espelho Aqui Vamos voltar No nosso Castelo Voltar No nosso Castelão Aí Certo Agora Vamos Aqui Construir O nosso Querido Hospital Finalmente Mas Pressar A construção Vem aqui Era Herói Certo Habilidades Explosão 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 Beleza Pessoal Vamos lá Vamos ver Aqui Quartel Cada vez mais Nosso reino Está crescendo Quando a gente Chegar Ao nível 10 A gente Choca Os olhos Agora Estamos No nível 3 Do castelo Nível 3 Opa O novo Guerreiro Ao ataque Pessoal Agora Agora Vai 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 Urra Agora Podemos Encerrar O vídeo Deixa eu Ver Aqui Urra Ae Pegamos Pesou De mais Energia Ela Pesou De mais Energia Agora Missão Então Então Pessoal O vídeo Foi esse Espero que Todos Tenham Gostado Se gostaram Deixem Seu like Compartilhem Se inscrevam No canal E ativem O sino Das notificações Para quando Sai um novo Vídeo Vocês Não Perderem Não Vocês Ficarem Ligados Então É isso E Falou Tchau Tchau Peraí Deixa eu Fazer Esse negócio Aqui Que eu Encerro O vídeo Tchau